Eita, vamos chegar a conclusão, voltar a paz da manhã e viver com a paixão. Eita, vamos chegar a conclusão, voltar a paz da manhã e viver com a paixão. Eitar a paz da manhã e viver com a paixão. Eita, vamos chegar a paz da manhã e viver com a paixão. Eitar a paz da manhã e viver com a paixão.